Boa tarde, alerta amarelo em 18 distritos por causa do mau tempo. Oliveira de Frados, no distrito de Viseu, foi ontem surpreendida por uma forte queda de granizo que originou vários acidentes. Em Sernancelho, uma pessoa morreu num acidente de viação e um jovem de 24 anos está gravemente ferido depois de ter sido atingido por um raio. Pode parecer estranho, mas estas são imagens de Oliveira de Frados no distrito de Viseu. A forte e inesperada queda de granizo foi rápida, mas os efeitos perduram. Vários carros ficaram enterrados numa camada branca que em certos sítios atingiu cerca de 30 centímetros de altura. Apesar de serem frequentes, ninguém se lembra de uma queda de granizo tão intensa. Estava ali no outro das garagens e vi que caiu, granizo de grande quantidade. A travada foi muito forte, a chuva acompanhou, foi derrotando, mas acumulou-se muito. Foi um pandemónio, começou a criar-se uma nuvem brusca, inicia a chover, sorte que não fez vento. Então foi uma alta descarga de granizo com pedras bastante gradas. Os bombeiros não tiveram mãos a medir perante os pedidos de ajuda. Foram contabilizadas dezenas de inundações. Várias casas viram a água entrar nas cabos e nos andares mais baixos. O mesmo aconteceu a casas de banho públicas. Nos trilhados também entrou depois, eles põem aquelas coisas da parada, a água... Entupiu também. Entupiu. Várias casas ficaram imundadas. O mau tempo teve consequências ainda mais devastadoras. Um jovem de 24 anos ficou gravemente ferido depois de ter sido atingido por um relâmpago. O mau tempo provocou também outros acidentes. Esta manhã, em Rio de Lobo, no Conselho de Viseu, uma colisão frontal entre um ligeiro e um caminhão provocou dois feridos. O estado dos dois jovens de 18 e 16 anos é grave. Também em Sarnancelho, um acidente entre dois pesados mercadorias matou um dos condutores e provocou ferimentos em três outras pessoas. Duas ficaram feridas com gravidade. Estas imagens de Oliveira de Frades são, de facto, impressionantes. Daqui a pouco, depois deste direto, iremos falar aqui em estúdio com um antímio de Azevedo para perceber porque é que tudo isto está a acontecer. Mas antes, Nelson, boa tarde. Esta queda de granizo, enfim, visto à distância, parece mesmo neve. É acompanhado também por uma forte descida das temperaturas ou não? Não especialmente, aliás, a manhã de ontem. Era até uma manhã de primavera até melhor do que propriamente foi a de hoje. Uma manhã nublada e com, não vou dizer frio, mas temperaturas relativamente baixas. Se bem que agora o sol está a voltar e a tarde volta promete ser um pouco mais agradável, um pouco mais primaveril. Mas, de facto, tinha sido assim a manhã de ontem também aqui em Oliveira de Frades, não fazendo esperar de todo aquele cenário que depois aqui apareceu já durante a tarde. Como era referido na reportagem, uma trovoada repentina que surgiu aqui nesta zona e que provocou esta queda de granizo. Granizo que já foi sendo limpo, sobretudo, toda esta zona do centro da vila, onde ficou acumulado ao longo da tarde de ontem, dessa cerca de meia hora em que caiu com grande intensidade aqui no centro de Oliveira de Frades, provocou, além dessa concentração nas ruas que impediu que muitos carros circulassem, aliás bloqueou o trânsito nesta zona central, fez também essa queda de granizo com que se entupissem muito do escoamento de águas e, por isso, algumas casas e algumas garagens acabassem por ser inundadas. Comigo está o vereador da Proteção Civil aqui de Oliveira de Frades. Muito boa tarde. Referiu-me a instantes que já esta manhã tiveram a oportunidade de fazer um levantamento dos prejuízos. Quais foram os pontos principais afetados aqui na vila? Olha, os prejuízos que detectámos, sobretudo nos edifícios públicos, em alguns edifícios houve infiltrações de água pelos telhados, como o entupimento das caleiras e a falta de escoamento provocado pelo acumular de gelo nos telhados. Portanto, houve algumas infiltrações e houve prejuízos em eletrodomésticos, no caso dos edifícios públicos, mais no equipamento informático. São programas que estão a resolver? São programas que estão praticamente todos resolvidos. Todos os programas que não estamos a ter conhecimento, sobretudo os que dependem diretamente do município, da GNR, todas as instituições que é necessário para funcionar com urgência. O município, desde o início da manhã, que pôs à disponibilidade os seus técnicos e técnicos das empresas, quando foi necessário, para pôr todos os serviços em funcionamento. É o caso da escola onde houve também infiltrações, ou melhor, a queda de uma parte de um telhado? Sim, caiu uma parte do telhado, mas de qualquer forma a escola está a funcionar. O telhado, aliás, não era da escola, era da cantina, onde se confacionava os alimentos para todas as escolas do Conselho, mas o problema foi ultrapassado, foi resolvido e a cantina funcionou, a trinha e a cantina funcionam normalmente e está a fornecer a alimentação a todas as escolas do Conselho por normalidade. Há também, depois, alguns prejuízos na agricultura. Não são muito significativos, porque a tempestade incidiu, sobretudo, no meio mais urbano. Portanto, há pequenas hortas, pequenas culturas que foram prejudicadas, que foram totalmente destruídas, mas não se pode falar de prejuízos muito avultados, porque não se trata de grandes explorações agrícolas. Há também na via pública, sobretudo nos caminhos florestais e nos caminhos agrícolas, alguns prejuízos que, para onde não estamos a virar neste momento, já foram ultrapassadas, foi feita a limpeza das principais vias do Conselho, as vias urbanas que foram afetadas. Neste momento, estamos a virar para vias secundárias, para algumas vias florestais e alguma queda de muros que foram derrubados sobre a via pública. Já não tinha falado de uma primeira estimativa de prejuízos? Nós estimamos que os prejuízos no global não ultrapassem 50 mil euros. Portanto, uma questão que a Câmara vai ultrapassar. Sim, nós vamos ultrapassar. Portanto, é muito inferior àquilo que teníamos no início, às previsões iniciais. Os prejuízos não são tão significativos quanto isso. E poderiam atingir valores mais elevados se nós tivéssemos de recorrer a empresas privadas para resolver o problema. De qualquer forma, como têm estado a ser resolvidos com as equipas do município, com o pessoal do município, nós pensamos que não serão tão avaltados quanto isso. Muito bem, muito obrigado. Pois o levantamento dos prejuízos provocados por esta tempestade, na tarde de ontem aqui em Oliveira de Frados, como também já fomos podendo ver à nossa volta, retoma-se a normalidade. Pode-se assim dizer, 24 horas depois dessa queda de granizo, é praticamente imperceptível que aqui aconteceu a passagem dessa tempestade. Em algumas casas, no entanto, ainda se encontram portas abertas, garagens para se ir tentando secar esses locais depois da tempestade de ontem. Eu recordo que durante toda a tarde e toda a noite, tanto os bombeiros de Oliveira de Frados como de Tom Delas estiveram mobilizados para cerca de 25 pedidos que foram feitos, pedidos de ajuda para tirar água de garagens e de várias habitações aqui na vila de Oliveira de Frados.